Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda glória, esteja com você e com a sua família. Ontem, conversando com meu querido amigo, quase um filho adotivo, o Diogo Rodrigo, filho de Dona Andréia, irmão de Juninho, de Larissa e de Letícia, conversando com ele, ele me fez um questionamento assim, João, disse ele, por que que Deus nos criou, por que que ele criou o ser humano, sabendo ele que o ser humano ia pecar, ia fazer sofrer a Jesus Nazaré, por que que nós fomos criados, qual o objetivo disso, será que Deus estava solitário, será que Deus estava infeliz, porque era só a trindade no começo, será que ele não podia ter acompanhado só dos anjos, por que que ele criou o ser humano, esse ser falho, esse ser pecador, por que, por que Deus te criou, Diogo, meu amado Diogo, é, eu quero dizer primeiro que Deus é auto existente e é também independente, ele não depende de nós para ser quem ele é, ele não precisa em nada da sua criação para ele ser Deus, para ele ter a paz que ele tem, ele é o senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é Jesus Cristo, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa da natureza, ele não precisa de nada para ser quem ele é, eu separei alguns textos aqui, para responder, tentar responder a essa, essa indagação sua, né, então primeiro, aqui em Jó, no capítulo 41, do livro de Jó, versículo 11, é Deus quem pergunta a Jó, ele faz uma pergunta a Jó assim, quem primeiro deu a mim, para que eu precise retribuir, o que está debaixo de todos os céus, de toda a criação, tudo pertence a mim, portanto, Deus criou todas as coisas e por sua própria graça, ele manifestou a beleza no mundo, no mundo que nós conhecemos, a beleza da natureza, a diversidade de animais, a formosura das aves, da ave do paraíso, do pavão, de todas as suas criaturas, tudo é bênção, tudo é graça, tudo é favor e merecido, é o que é graça, é favor e merecido. Agora se eu vou abrir aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5, naquela oração que Jesus faz ao Pai, ele diz assim, Veja, Jesus está dizendo que antes que existisse o mundo, já havia uma glória, já havia uma relação de amor entre ele, o Pai, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, já existia uma comunhão perfeita, antes que o mundo existisse. No Evangelho de João, ainda no capítulo 17, no versículo 24, Jesus diz assim, olha, Pai, eu desejo que os que tu me deste, não se percam, mas que eu o ressuscite no último dia. Primeira questão, sobre a pergunta, porque Deus nos criou, para que Deus nos ressuscite em Jesus Cristo no último dia, segundo a palavra de Jesus, porque existe o amor entre a trindade. Jesus diz assim, olha, quem me vê a mim, vê ao Pai, quando alguém o interpelou, dizendo, mostra-nos o Pai, que isso basta, Filipe. E ele disse, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, porque no início o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, havia uma harmonia completa com o Criador. Ele não precisa da sua criação para ser quem é, mas existe amor, existe comunhão, existe alegria e existe paz na presença de Deus, do Pai. Jesus de Nazaré disse assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade de meu Pai, que me enviou. Se essa, por que que Deus veio à terra, por que que Jesus veio? Segundo ele, veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Eu acho que esse é um bom parâmetro. Nosso Senhor Jesus Cristo deveria ser o nosso parâmetro. Então nós deveríamos também viver para fazer a vontade do Pai que enviou Jesus de Nazaré. E aí, podemos ouvir a voz do Pai, dizendo assim, Este é o meu Filho amado, em quem o meu coração se alegra, em quem eu tenho grande alegria, em quem o meu se compraz a minha alma. Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Mais uma fagulhazinha da resposta a essa pergunta que Diogo fez. Por que Deus criou o homem? Por que Deus me criou? Por que Deus criou você? Apocalipse 4, verso 11. Diz assim, nosso Senhor, nosso Deus, tu és digno de receber a honra, a glória e o poder. Porque Ele criou tudo, porque foi tudo da sua vontade. Você já imaginou que você não foi criado à toa? Você não está aqui neste mundo, Diogo? Assim, por um acaso do vento qualquer? Nem tão pouco? Única e simplesmente pela vontade de uma união entre o seu pai e a sua mãe, aí gerou filhos e você está aqui assim, vivendo de qualquer forma? Não. Então, você foi criado por Deus. Você foi criado, recebeu a vida de Deus. Esse é um propósito. Deus nos criou com um propósito. Primeiro, quem foi a sua vontade? E é preciso saber que a vontade dEle é santa, é pura, é agradável, é boa. A vontade de Deus. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam, antes que tudo existisse, já imolando o Cordeiro, o Cordeiro se doando para criar a humanidade. É uma dádiva de Deus que nós estejamos aqui pensando, conversando, existindo. Porque, sem Ele, nada do que foi feito não teria sido feito. Primeiro, Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim, Portanto, respondendo a sua pergunta, Ele é o Pai de quem tudo procede e para quem vivemos. Seria, talvez, uma resposta. Por que Deus te criou? Para vivermos para Ele. Esse é o objetivo. Desde o começo foi assim. Quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, era para ter essa harmonia. Ele andava com o homem. Era um deleito. Era conversa. E aí, Adão, como vamos chamar esse animal? E Adão dava nome ao bicho. Ah, eu acho que esse do pescoção vai ser uma girafa. E aquele ali da juba é o leão. Era uma harmonia só. Mas, em algum momento, o homem disse não para Deus. E separou-se de Deus. E entrou o pecado. E com o pecado, a morte. E a morte passou a toda a humanidade. De tal maneira que nós existimos em estado de falência. Nós vamos envelhecendo, vamos enfraquecendo. Nossos órgãos vão envelhecendo e nós morremos. Ficamos, não é? Existimos com esse selo da morte. Cravado em nosso corpo, em nossa alma. Mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Venceu a morte por nós. Pagou o preço. Para trazer para junto do seu coração, a mim e a você. Para derramar sobre nós o Espírito de Deus. O Espírito Santo. E fazer uma nova criação. Não mais adâmica. Mas o novo homem, agora sim, gerado em Cristo Jesus, vivendo em Cristo Jesus. Como disse Paulo aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim, olha. Essa é uma excelente resposta, Diogo querido. Vivo para a glória de Deus. Ele é a vida em nós. Agora veja. Tem um amigo meu que outro dia falou assim. Puxa, o eternidade do céu deve ser muito chato. É um monte de gente, de crente, tudo vestido de branco, dizendo eternamente. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Olha que loucura. Viver para a glória de Deus é viver com essa qualidade da vida de Jesus de Nazaré. Com a qualidade amorosa da vida de Jesus de Nazaré. Porque Ele é antes que os mundos existissem, antes que os montes existissem, antes que as galáxias existissem. Ele é Deus. Ele é amor. Ele é eterno. Ele é todo poderoso. Nós fomos feitos por Ele, por Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Nós fomos criados para caminhar com Jesus em direção ao Pai. Nós fomos criados para nos tornarmos um Jesus aqui na Terra. Um Filho de Deus, em quem Deus tem grande alegria. Essa é a glória que nós damos a Deus. Vivemos a cada dia, um passo a cada passo, de glória em glória, revelando o rosto de Jesus no nosso rosto. Gerando Jesus no nosso coração, na nossa alma. Ele é o caminho. Tudo que é chamado pelo Seu nome, o nome que Ele criou, é para a própria glória de Deus. Diz aqui em Isaías, vou ler. Isaías 43, versículo 7. Todo aquele que é chamado pelo meu nome. Você tem Jesus no seu coração, você é chamado pelo nome de Jesus. Pelo nome de Deus. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e para a minha alegria. Você foi criado para a glória de Deus e para alegrar o coração de Deus. Veja como muda o foco, né? Alguém aqui me disse assim, que hoje a gente foi criado para a glória de Deus, para glorificá-lo. Eu falei, é. É, mas isso é muito prepotente da parte de Deus. O fato é que nós somos um grãozinho de areia, um pozinho. A prepotência é nossa. Nós aqui não entendemos as coisas e pensamos dessa forma. Mas a alegria do coração de Deus, a glória de Deus, foi para isso que nós somos criados. O que é a glória de Deus? É nós nos tornarmos filhos amados de Deus, irmãos de Jesus, com a mesma qualidade do nosso primogênito, irmão primogênito de Jesus Cristo. A minha glória e para a minha alegria, aos quais eu dei forma, diz Deus. Vamos para outro versículo. Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim, Nele, fomos também escolhidos, sendo predestinados, conforme o plano daquele que cumpre tudo, segundo o propósito daquele que faz tudo, segundo a sua própria vontade, com o objetivo que sejamos para o louvor da sua glória. Você foi criado, meu querido amigo, para glorificar a Deus, para dar glória a Deus. Deus se deleita com a minha vida, Deus se deleita com a sua vida. Se assim não for, você ainda não entendeu porque foi criado e vive assim como qualquer ser pulsante na terra, sem muita razão de ser, procurando estabelecer as suas conquistas. Diz assim, ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero mulheres, eu quero, enfim, prazeres infindáveis. E no fim de tudo, um dia, chega aquela hora que a morte chega e diz assim, hoje te levarei tudo que tens para quem será. E aí não faz muito sentido, né? Isaías 62, diz assim, versículos 3 a 5, Serás maravilhoso, diadema nas mãos do Eterno, uma coroa real nas mãos do seu Deus. O meu prazer, diz o Senhor. Você sabe que o noivo está alegre com a noiva, se alegra com a noiva, não é verdade? Eu te digo, o nosso Deus se alegra em ti, se alegra em mim, porque fomos criados como uma noiva, fomos feitos como uma noiva de Deus. A igreja é a noiva de Deus, né? É essa alegria, é essa intimidade. Meu Deus se alegrará em ti. E nós somos criados pelo amor de Deus, para o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. O dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, na primeira epístola de João, capítulo 4, dos versículos de 7 a 9, diz que o amor procede de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho primogênito, unigênito, único gerado, por mim e por você. Para que você seja testemunha e dê glória a Deus. Para que você dê prazer ao coração de Deus. Por isso que se confessa com a boca que Jesus é o único Senhor e com o coração se crê. Ele nos livrou da morte. Nós estávamos predestinados para morrer eternamente. Mas Ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Esse é um bom começo. Exercitar-se no que Jesus disse que é bom fazer. É bom perdoar? É bom amar? É bom acolher? É bom orar até pelos inimigos? Amar os inimigos? É bom amar? Porque hoje existem três coisas. A fé, a esperança e o amor. A fé um dia acabará porque nós o veremos como eu estou me vendo aqui na imagem da câmera do celular. Eu o verei. A esperança também acabará porque se espera até o dia que se alcança. Quando se alcança não faz sentido mais esperar. Mas o amor é o maior de todos porque o amor permanece para sempre. Porque Deus é amor. Você foi criado, Diogo, para dar glória a Deus. Se transformando de glória em glória na imagem do seu filho amado Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que você tenha entendido, Diogo. Espero que isso faça sentido ao seu coração. É o meu pedido pelo Espírito Santo. Revele essa verdade para cada um de nós. Beijo. E que a paz de Jesus, a paz de Jesus de Nazaré, é a paz de Deus. Fique com você, meu amigo.